Piu na base, marrodona, pedou quando viu o tamanho Então tu vai vir me bocando Dei duas botadas de gola piranha Falou que não tá aguentando Dei duas botadas de gola piranha Falou que não tá aguentando Tu vai vir me mamando Então tu vai vir me mamando Dei duas botadas de gola piranha Falou que não tá aguentando Tu vai vir me mamando Ou então tu vai vir me mamando Então tu vai vir me mamando Ou então tu vai vir me mamando Hoje é dia de maldade Hoje é problema Hoje é sorriso 22 Hoje pode, hoje desce Hoje pode, hoje é Hoje pode, hoje é Hoje pode, hoje é Piu na base, marrodona, pedou quando viu o tamanho Então tu vai vir meu bocano Dei duas botadas de gola, piranha falou que não tá aguentando Dei duas botadas de gola, piranha falou que não tá aguentando Dei duas botadas de gola piranha falou que não tá aguentando Tu vai vir me mamando Hoje é dia de maldade, hoje é problema Hoje é dia de sorriso 22, hoje pode, hoje deve Tchau, tchau.